Esse DJ é foda, ele bota na pressão A menina tá chamando pra ele de malvadão Vai, vai, malvadão De revoada brande agora o pai tá enjoado Arrasta pro lado que pra cima tá lotado Eu vou fazer um storyzinho pra mostrar meu kit novo Ela viu e deu a meia e falou que eu tava mudado Nossa, o que aconteceu? Por que tu tá mudado? Ficou interessada porque agora eu tô boçal De revoada brande a concorrência passa mal Hoje tu tá comigo, eu vou te dar moral Chama tuas amiga que eu chamo meus camarada Hoje vai rolar de tudo e não dá em nada Já dei um salve no Ciro, já dei um salve no Castro Pode reservar meu traje que hoje eu vou passar na loja Só lançamento top, só kit qualidade Hoje revoada brande hoje tem rock na cidade Pode espalhar, pode espalhar parceiral Com muita humildade dominamos a capital MC rei na voz, respeita vagabundo Esse DJ é foda, ele bota na pressão A menina tá chamando pra ele de malvadão Vai, vai, malvadão De revoada brande agora o pai tá enjoado Arrasta pro lado que pra cima tá lotado Vou fazer um storyzinho pra mostrar meu kit novo Ela viu e deu amei, falou que eu tava mudado Ficou interessada porque agora eu tô boçal De revoada brande a concorrência passa mal Hoje tu tá comigo, eu vou te dar moral Chama tuas amiga que eu chamo meus camarada Hoje vai rolar de tudo e não dá em nada Já dei um salve no Ciro, já dei um salve no Castro Pode reservar meu traje que hoje eu vou passar na loja Só lançamento top, só kit qualidade Foi de revoada brande hoje tem rock na cidade Pode espalhar, pode espalhar parceiral Com muita humildade dominamos a capital